Agora a gente fala de uma obra que está atrasada e está causando muito trânsito, muita confusão no trânsito entre Serra e Vitória. Você já deve saber, a obra do novo viaduto de Carapina está complicado para o pedestre e também para o motorista. Por aqui as pistas não ficam vazias nem por um minuto. Tem carro, obra e gente a pé. É o trecho do Complexo Viário de Carapina, na Serra. Quem passa por aqui reclama. Está bem bagunçado, principalmente no horário de pico, no horário do almoço e 5 horas também. Está muito atrapalhado o trânsito. No horário das 17h começa a complicar. E a sinalização, está devendo? Com certeza, está bem tumultuado. Está muito complicado, você não consegue saber o que é mão, o que não é, para que lado vai. A obra do viaduto reduz a capacidade da rodovia, virando um gargalo para os veículos. Isso provoca lentidão em toda a região. Nós temos obras na via estadual, que é a rodovia das paneleiras. E o fluxo que vem da BR-101 acessando a Avenida das Paneleiras, ele tem migrado para a via municipal. Isso trouxe para a gente um volume de veículos maior do que o normal para uma via municipal. E acabou que saturou a via municipal. O acesso a bairros da Serra, como Jardim Carapina e Eurico Salles, são os mais afetados. O trabalho da guarda de trânsito tem sido intenso nas vias da cidade. A gente chama de onda verde o posicionamento dos agentes de trânsito nos cruzamentos, para que quando tem um tempo vago na secundária, nós transferimos através do gesto e da ação do agente de trânsito para a via principal. Onde o agente de trânsito chama o veículo no vermelho, para que a gente consiga melhorar essa fluidez. Quando a obra estiver pronta, a rodovia passará de duas para três faixas, dando maior fluidez ao trânsito. A previsão de entrega do viaduto é junho, seis meses depois do prazo inicial. Até lá, os motoristas terão que ter muita paciência. Está terrível, terrível! Um horror para sair de dentro desse hospital, é um Deus nos acuda. Você tem que ficar pedindo licença, me dá licença, buzina e aperta. Olha, está uma loucura, isso aqui está uma bagunça. É, está um sufoco para todo mundo. A gente espera que o prazo dessa obra não volte a ser adiado, né? A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura disse que essa é mesmo a fase final da obra. Há previsão de entrega até junho e prevê, além de novos acessos aos bairros Jardim Carapim e Neurico Salles, a ampliação da faixa do trecho da serra na rodovia das paneleiras, vai ter ciclovias também e semáforos inteligentes. Tchau! Tchau.